Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, com a queda na rentabilidade da mineração, tem muita gente arranjando formas de otimizar o seu retorno. E uma delas é o Dual Mining, minerando o Ethereum mais a TomCoin, onde conseguimos extrair o máximo do potencial das placas de vídeo, já que o Ethereum usa mais as memórias da placa de vídeo e a TomCoin usa mais a GPU. Então é quase um casal perfeito, né? Mas como tudo, temos os prós e contras. Os contras do Dual Mining é que ele estressa mais as placas de vídeo, afinal está minerando duas moedas em uma mesma placa. Então elas acabam trabalhando em uma temperatura maior, puxam mais energia e com isso pagamos uma conta de luz mais cara, temos que ter uma fonte mais generosa, com mais potência e um sistema de refrigeração mais eficiente para dar conta do recado. E os prós é que a rentabilidade bruta do Dual Mining de fato está maior, porque quase não temos perda de Hash Rate, de poder computacional, se compararmos o Dual Mining com o Single Mining. Ou seja, minerando somente Ethereum, digamos numa placa de vídeo, eu faço 50 MHz por segundo. Fazendo o Dual Mining de Ethereum mais a TomCoin, eu continuo fazendo ali coisa de 49 a 50 MHz por segundo com esta placa, eu quase não tenho perda. E ainda ganho um poder computacional aí, alocado na TomCoin. Então a mineração do Ethereum, por exemplo, não afeta muito a mineração da TomCoin e vice-versa. Fora que quem tem painéis solares, não tem custo energético e consegue dissipar o calor das placas de vídeo de forma eficiente, está aproveitando mais essa situação. Se olharmos aqui no Hash Rate NO, vemos que na maioria das placas de vídeo, o Dual Mining de Ethereum mais a TomCoin, no bruto, está rendendo mais. Isso sem considerar o consumo energético. Inclusive na minha RTX 3060, minerando o ETH mais a Tom, eu estaria estimando um rendimento de 1,29 dólares. E somente o ETH, um rendimento de 1,07 dólares. 22 centos de dólares a mais no bruto, o que nos dá um rendimento bruto de 6,6 dólares a mais por mês. Nesta placa hoje, seriam de 6 a 7 dias de mineração do Ethereum somente. Então, de fato, o Dual Mining está bacana, principalmente para quem não tem custo de energia elétrica e consegue dissipar o calor de forma eficiente das placas de vídeo. Contudo, agora nós temos a notícia triste. A mineração da TomCoin vai acabar, mas por qual motivo? Hoje, a TomCoin valida os blocos no formato de Proof of Stake, prova de participação. Ou seja, quem valida a rede é quem detém TomCoin. E no seu protocolo, os mineradores não são necessários. Só que quando foram distribuídos os tokens de TomCoin para as grandes carteiras, eles foram distribuídos através de contratos inteligentes especiais que permitiam essas grandes wallets, essas grandes carteiras de TomCoin, distribuí-las a outros usuários da rede através de um sistema chamado Proof of Work Giver. Ou seja, doação pela prova de trabalho. Uma doação para quem minera essa criptomoeda. Então, como funciona? Você minera TomCoin, só que ao invés do protocolo da blockchain distribuir essas moedas mineradas, quem distribui e barra doa as TomCoin são as grandes carteiras detentoras. Só que essas carteiras têm um limite de TomCoin até se esvaziar totalmente. E esse limite está acabando. Esse vídeo aqui eu fiz em janeiro de 2022. Nesta data, eles estimavam que tínhamos cerca de 180 dias ainda de mineração de TomCoin até o esgotamento total das moedas que tem nessas grandes carteiras. E hoje, praticamente seis meses depois, estamos aqui. E já temos uma estimativa aí de esgotamento total, né? Dessas carteiras, como nós podemos ver. Por exemplo, esta primeira carteira aqui, ela tem uma sangria de 30.700 TomCoin e se estima que esgote em nove dias. E assim acontece com as outras carteiras, como podemos ver. Inclusive, temos um gráfico da taxa de sangria das carteiras doadoras aí aqui no site oficial da Tom. E a carteira que mais teria dias para zerar totalmente seu saldo a ser distribuído é uma carteira que tem apenas 24 dias. Então, provavelmente, pessoal, que entre junho e julho deste ano acabe totalmente a mineração de TomCoin. A não ser que surjam mais carteiras aí, né? Grandes detentores de TomCoin que estejam de acordo com este contrato inteligente imposto pela comunidade barra rede. Mas isso vai ser bem difícil de acontecer, né? Teríamos que ter um parecer aí, talvez, da comunidade desenvolvedora aí da TomCoin. Enfim, pessoal. É ETH para atualizar, querendo deixar de ser minerado? É TomCoin acabando aí o seu saldo? É com o Flux querendo pular para o sistema de prova de participação? Não adianta. Cada protocolo está agindo de acordo aí com o seu roadmap, o seu white paper aí, né? Já pré-programado pelos seus desenvolvedores. E nós, mineradores, temos que jogar uma capoeira para aproveitar o máximo da rentabilidade de cada um desses protocolos. A vantagem de não podermos mais minerar a TomCoin é que não ficarão entrando mais moedas em circulação por meio desta mineração aí, entre aspas. E menos moedas, a tendência é gerar uma certa escassez, mesmo que seja pequena, né? Contudo, com o mercado em baixo, talvez não faça tanta diferença. Galera, o vídeo foi esse, bem rápido. Muita gente estava pedindo aí nos comentários, então eu resolvi trazer essas informações a vocês. Desejo sucesso, tamo junto e, como sempre, bora minerar até o fim. Opa, até o fim de tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.